É isso aí, massa atleticana! Chegando com mais um vídeo, chegando com mais informação do Galo pra você. Lembrando sempre no começo do vídeo pra você não se esquecer de se inscrever no canal, que é muito importante. Acionar o sininho das notificações e deixa aqui o like pra você estar ajudando uma amiga aqui, beleza? Galo TV News, Expresso Galo, o melhor canal do YouTube pra manter você torcedor muito bem informado. Eu já quero que você comente qual local do Brasil você fala, a sua cidade. E o Galo? É, pessoal, o Galo está na final da Libertadores, porém, parece que o Atlético não disputa mais nada, né? O clima realmente é de muita tristeza, o clima entre alguns ou vários torcedores do Atlético realmente é um clima desolador. Quanto esse título da Copa do Brasil pode prejudicar o Atlético nessa final da Copa Libertadores? Pergunto pra você, tem torcedor que esqueceu que ainda temos a final de Libertadores pra disputar? Tem muita gente lamentando, tá certo, perdemos a Copa do Brasil, era um título que o torcedor queria, principalmente do jeito que a gente perdeu, né? Nem falo pelo título, o modo que o Atlético perdeu, é isso que está deixando realmente o torcedor muito chateado. Então vamos falar sobre isso. Ontem muita gente reclamou que não conseguiu ver o vídeo que eu postei. Dei uma olhadinha nas configurações, parece que eu programei a live, um treino aqui pra membro, outro negócio pra algumas pessoas. Não sei o que é corromer, não. Deu alguma coisa errada, então no final do vídeo eu vou fazer um resumo pra vocês aí rapidamente, tá? Sobre Everton Guimarães, jogadores que vão sair do galo, a Arana preocupante, é. E no vídeo de hoje eu pergunto pra você, chegou o fim da era Matias Zaratio no galo? É isso mesmo. Segundo informações vindam da Argentina, tem dois clubes interessados na contratação do Zaratio. Vou trazer pra você a informação. Eu já pergunto, chegou o fim do Zaratio? Na sua opinião, tá na hora realmente do Zaratio se desligar do galo? Lembrando, ele tem contrato ainda até o final de 2025, vamos falar sobre isso. E esse jogador que já tá na boca do povo, muita gente perguntando. O Eliton, o Zé Rafael, é o estilo do galo? É o estilo de contratação que o galo gosta? Vai sair do Palmeiras? O galo pode contratar? Eu sei que o Cruzeiro tá pra contratar. O galo, eu vou ser bem sincero pra você nesse momento, não tô sabendo de nada, mas vou explicar pra você também todos os detalhes. Guilherme Arana, hein? Guilherme Arana sofre outra lesão preocupante. Estamos aí há 17 dias praticamente da final da Copa Libertadores da América. E o Guilherme Arana realmente pode ser um desfalque? Ele preocupa? Não preocupa? Vamos falar sobre isso. E o treinador Gabriel Oblito faz um pedido importantíssimo pra massa atleticana. Faz um pedido, vamos comentar sobre isso. O torcedor atleticano sempre apoiou, o torcedor sempre vai apoiar. Mas ele sentiu realmente que os bastidores aí com a torcida não está nada legal. E hoje, por incrível que pareça, quase ninguém lembra. Mas hoje tem galo, mais uma vez. Hoje tem Flamengo e Galo. Galo e Flamengo às 20 horas, horário de Brasília. Porém, virando totalmente a chave, vamos agora para o quê? O Campeonato Brasileiro. Então, bora rodar a vinheta e depois eu trago todos os detalhes. É isso aí, massa. Pra você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira. Todos os dias trazendo detalhe e informação pra você. Deixando o nosso Pix aqui na tela pra você que quiser contribuir. Pra você que quiser ajudar com o nosso canal. O Pix é esse que está na tela aí, beleza? Vamos começar a falar do Galo, mas vamos começar a falar já de uma notícia que é preocupante. Daqui a pouco, falando de Zarate, falando de Zé Rafael, né? Entre outros. Cara, Guilherme Arana. O torcedor está muito preocupado com o Guilherme Arana, né? Caso o Guilherme Arana realmente possa estar desfalcando o Galo para a final da Libertadores. Está na tela a informação pra você acompanhar. Vamos lá, ó. Arana sofre lesão no tornozelo em treino da seleção brasileira e é desfalque nas atividades desta quarta-feira. Então, devido a isso, o atleta viaja, mesmo assim, para a Venezuela, onde o Brasil enfrenta a seleção local nesta quinta-feira. Então, cara, é realmente aí o torcedor ficar preocupado, mas, segundo informações que chegam aí, por enquanto, não é nada grave. Não é nada grave, mas vamos continuar observando aí a Arana, que é uma peça importantíssima, né, gente? Para a temporada aí 2025 e, principalmente, esse final de temporada 2024. A gente conta muito, realmente, com o Guilherme Arana, tá? Para essa final contra o time do Botafogo. Quer para o Atlético realmente tentar se redimir com o torcedor atleticano por tudo que aconteceu aí, principalmente, né, gente? Essa final aí que perdemos aí para o time do Flamengo. Igual eu venho dizendo, no modo que o Atlético perdeu essa final, tem muito torcedor que está amargurado, tem muito torcedor que realmente está chateado. Então, para. Cara, parece não. Eu afirmo, né? Essa perda dessa Copa do Brasil, do jeito que foi, todo aquele vandalismo que aconteceu na Arena, isso para o Atlético foi desastroso, tá? Então, assim, perdemos o título, né? Perdemos uma parte do respeito, tá? Que a gente tinha aí, realmente, de ser aquela torcida que sempre apoia, aquela torcida que sempre aceitou os resultados. Como foi aquele rebaixamento do Atlético, que a torcida apoiou. Perdemos mando de campo, perdemos nosso estádio e perdemos também o foco na final da Libertadores, cara. Então, assim, eu sei que o torcedor está chateado, sei que o torcedor está ressentido demais, eu também estou chateado. Não queria ter perdido esse título, principalmente para o Flamengo e do modo que foi, devido a tudo também que aconteceu. Mas, vamos lembrar, gente, vamos lembrar que o ano ainda não acabou. Dia 30 ainda temos uma final de Copa Libertadores da América. É um título que todo mundo quer. A Libertadores é obsessão. A Libertadores leva o Atlético para o Super Mundial de Clube, que vai acontecer em 2025. Então, vamos para cima, vamos erguer a cabeça, o torcedor atleticano sempre foi de apoiar. Então, vamos para cima e lembrando, venda de ingressos ainda está para você que quer ir na final da Copa. Libertadores da América ainda está rolando a todo vapor. Por que eu falo que o torcedor não pode ficar ressentido? Por que eu falo que o torcedor atleticano não pode ficar a cabeça baixa? Tem uma matéria aqui, escrito no ataque, Milito faz pedido à torcida do Atlético após vice na Copa do Brasil. Treinador argentino reforçou a gratidão pelos torcedores alvinegros. Milito e Galo têm Libertadores como sonho. Então, assim, pedindo apoio para o torcedor não desistir, que o Atlético ainda vai brigar. Se Deus quiser, vamos trazer esse título. E nesse ponto, eu concordo com o Milito, ele está certíssimo, cara. O torcedor não pode desanimar, o torcedor não pode desistir. O Atlético tem uma competição muito importante pela frente. É uma final, gente. Quantos clubes queriam estar nesta final de Libertadores, que nesse momento o Galo vai jogar? Então, cada vez mais, cada vez mais, o torcedor atleticano tem que apoiar o clube como sempre apoiou. Então, vamos pôr um pouquinho a cabeça no lugar, vamos deixar passar. Deixa passar esse momento agora. Se der uma zebra na Libertadores, aí sim, o torcedor vai ficar amargurado de vez. Mas vamos apoiar? Vamos continuar sempre apoiando o Galo? Sei que tem muitas coisas a serem resolvidas do Atlético, sim. Tem muita coisa errada, principalmente, né? Essa bobagem que, na minha opinião, o Bruno Muzzi disse de colocar vidro, de colocar aquelas catraca que vai até o teto. Tem que punir, são os infratores. Não punir o torcedor de bem. Se fosse assim, praticamente todos os estádios aí do futebol brasileiro que não tem, né? Maracanã, estádio do Atlético Paranaense, estádio do Grêmio, entre outros, vão ter que colocar, então, aquela negócio de vidro ali. Porque isso acontece em todos os estádios. Porém, se você punir o infrator, automaticamente você inibe. Só que um ponto que eu tenho a dizer também sobre isso, parece que o Atlético, ele vai, né? As pessoas que tomam conta ali da arena, parece que eles vão empurrando com a barriga, cara. Vão empurrando, vão empurrando, vão empurrando. É um negócio que já veio acontecendo, que o senhor Bruno Muzzi já estava ciente que os torcedores já vinham jogando o Gerson no estádio. E ele mesmo disse que um setor que dá mais trabalho na arena, não é o setor dos organizados. É o setor do estádio que é mais caro, que é o setor das cadeiras cativas, que fica bem próximo ali do banco de reservas. Então, já sabendo disso, por que o Atlético lá atrás já não começou? Gente, a partir de hoje, vamos punir sim. Vamos punir primeiro. Vai ficar tantos dias saindo o jogo. Aconteceu de novo, vai outra punição ou vai ser banido de vez. Você nunca mais entra no estádio. Tem o poder de fazer isso, já que o estádio é deles. Então, estão querendo ir para o caminho mais fácil, né? Que é o quê? Colocar os alambrados ali, colocar aquelas grades, igual tem naqueles ônibus que vai até lá em cima. Isso não dá, isso nunca resolveu o problema. Camino mais fácil, não dá. Foi isso que o pessoal mandou mensagem para ele. Falou, Wellington, consegui ver o vídeo que você fez ontem, falando sobre o Everton Guimarães, o que ele disse. Eu vou trazer para você o que o Rico Aperoni diz. Tenho certeza que você vai concordar. E o Everton cobrou pesado mesmo o senhor do galo, o Bruno Mussi. Já, já vamos falar de Zaratio, vamos falar de Zé Rafael. Acompanhe aí. Foi a decisão tomada para resolver o problema da violência no estádio da Arena do Atlético Mineiro. Vamos interditar a Arena do Atlético Mineiro. Afinal de contas, isso aqui é Brasil. A gente não pode de jeito nenhum sugerir que a justiça brasileira possa pegar imagens em 4K e escolher aquelas pessoas e punir aquelas pessoas. Nós temos que punir quem? O clube de futebol. Então, punir o sugrêmio, já punir o suçam Paulo, Flamengo, Corinthians. Vai se punindo o clube. Como se a diretoria do clube do futebol pudesse evitar que 50, 40, 30 vândalos fizesse uma tentativa de invasão, jogasse uma bomba, fizesse uma merda. Afinal de contas, o Brasil é um país violento, de impunidade total. E os clubes de futebol é que tem que reverter isso no cenário dentro do estádio de futebol. Porque, afinal de contas, ali é a responsabilidade deles. Agora, se eventualmente você tiver a noção de falar Espera um pouquinho. Quem autorizou? Quem foi lá e fez a inspeção no estádio e falou Não, esse estádio está de acordo com as regras do futebol. Com as regras de segurança. Não foi a própria justiça, polícia, etc. Então tá. Aí, dentro disso, é a mesma coisa que se eu entrar com uma arma no cinema e atirar em todo mundo. A culpa não é do cinema. A culpa é minha, né? Ah, mas o cinema tem que ter condição de segurança. Cara, ele tem as aprovadas pelos órgãos responsáveis. Então o estádio foi aprovado, disse que tá tudo certo, tal, não sei o que. Aí um bando de marginal vai lá e faz uma merda. Em vez de você ir lá nos marginais e prender os marginais, você pega e fecha o estádio. E você pune 8 milhões já criticando. Só se você tá agora, a gente vai perder conta, não vai gerar dentro de casa. Vai ter mais dificuldade, você não vai... Pois é, entendeu? Eu sou totalmente aí... Eu concordo com o que o Rica disse, né? O pessoal que não conseguiu escutar ontem, trouxe apenas esse pedacinho pra você acompanhar. Ter um ato, você pune todo mundo. Você pune eu, você, o pessoal de bem que vai pra acompanhar o jogo. Então, assim, muito complicado, tá? E já tem muita coisa rolando aí nos bastidores, né? O pessoal que tem cadeira cativa, falando se colocar aquele vidro, vão processar o clube. Vão pedir o dinheiro da cadeira que já foi pago de volta. Porque a pessoa comprou a cadeira do modo que tá ali. Ele comprou a cadeira cativa com aquela visão que ele tem privilegiada. A partir do momento, você mete um blindex ali na frente, meu amigo. Você já atrapalha. O fator bater o sol é ruim pra ver, né? A limpeza da Arena MRV é uma coisa que não é boa. Isso aí tem que ser sincero. Não, a Arena MRV não é bem limpa. Você pode chegar nos setores lá que você vai ver. Não ser os setores da cadeira cativa, né? Que sempre estão limpos. Que ali, uma vez ou outra, que eu vou quando eu sou convidado. Mas os outros setores, todo mundo reclama da sujeira que é a Arena MRV. E aqueles blindex vão ficar sempre limpinhos, vão ficar sempre transparentes pro torcedor acompanhar. Então, é complicado. Então, esse caminho mais fácil, realmente, me deixa muito preocupado. E vamos esperar, né, gente? Vamos esperar. Ver o que vai ser feito pra ver, realmente, se o Atlético vai conseguir dar uma solução. Pra mim, a solução é o quê? Puna o infrator. Não puna todos os torcedores que você está sendo convivente, realmente. Aquele vândalo, aquele vagabundo que só vai, realmente, para a Arena MRV, pra causar confusão e levar problemas, né, para o clube. É apenas a minha opinião. Beleza, pessoal? Lembrando, é importante, tá? 40 pessoas assistindo a gente. Nossa live, nosso vídeo é bem rapidinho. Então, deixa o like, é importante, cara. Cada segundinho que passa, você deixando o like, você consegue me ajudar demais no canal. Você que não é inscrito também, é muito importante. Inscreva-se no canal. Sua inscrição é importante, sabem, né? Estamos com o Galo TV News. Estamos com o Presto Galo. O Pix, pra você que quiser ajudar, você que quiser contribuir no canal. Esse processo novo aí, né, de reconstrução aí do Galo TV News. E o Expresso Galo, nosso canal novo aí, que aos pouquinhos aí, tá crescendo. Graças à ajuda de todos vocês. Então, deixa o like, inscreva-se no canal também, que é muito importante. Beleza? Bora falar agora de Zaratio. É, meus amigos. E o Zaratio? O Matias Zaratio. Gosta do Zaratio? Não gosta do Zaratio? Será que chegou realmente o momento do Zaratio estar deixando o Atlético? Tá na tela pra você acompanhar. O Zaratio ainda tem contrato com o Galo. Tem um barulhinho aí, gente. É da chuva, porque é da chuva. Vem pra caramba aqui, tá? E com o microfone, capítulo, até reguleiro aqui, mas tá pegando ainda aí. Peço desculpa a vocês, tá? Deixa eu tirar o barulho do Backstop aqui também. Pera aí, pera aí. Vê se dá uma melhorada aí. A chuva não tem como, né? Então, o que acontece, pessoal? O Zaratio tem contrato com o Atlético ainda até 31 de dezembro de 2025. Praticamente ainda um ano de contrato. Ué, então, se o Zaratio tem um ano de contrato, por que você tá vindo falar que o Zaratio pode sair do Galo? Vamos lá, pessoal. Segundo o site, eu, é o craque deportivo lá da Argentina, Marcelo Gadiardo, treinador do River Plate, quer a contratação do Zaratio para estar jogando no River. Por que o Elton, que ele quer o Zaratio? O Dela Cruz, né? Que era o seu jogador que fazia essa função que o Zaratio pode fazer também. Ele foi contratado pelo time do Flamengo. Então, Marcelo Gadiardo vê realmente que tem uma deficiência agora no seu elenco e pediu a contratação aí de um jogador. Entrei em contato com a pessoa do Atlético e falou, Wellington, até o momento não temos nada. Não estamos sabendo de nada. Não chegou nenhuma proposta. Então, apenas especulação. Pode ser que seja... Deixa eu arredobrar com um pouquinho. Pode ser que seja especulação? Sim. Mas, pelo outro lado, entrando em contato com a pessoa da Argentina, que falou com a gente também que tem outro clube também que está interessado no Zaratio. Aí, já é um clube que para ele é mais barato, né? Para o River Plate contratar o Zaratio, tem que pagar 100% do passe dele. Agora, o Hassan. É, o Hassan também quer o Zaratio. Só você dar uma decidinha aqui, ó. Clubes, né? Que o Zaratio já jogou. A ele aqui, ó. Hassan sub-20. Hassan, né? Que é o time principal. Então, o que acontece? Para quem não sabe, pessoal, o Hassan tem 50%, tá? Dos direitos econômicos do Zaratio. O Hassan tem 50%. O Atlético tem 50%. Então, caso o Hassan queira contratar o Zaratio, o Hassan precisaria pagar apenas os 50% que cabe ao Galo. Então, caso realmente, né? Eles tenham interesse em tentar tirar o Zaratio do Galo, seria mais fácil, né? Entre aspas, para eles tentar essa possível contratação. Beleza? Então, a partir do meio do ano que vem, aí sim o Zaratio já pode assinar um pré-contrato. E, como eu falei do Zaratio, já tem gente perguntando sobre esse homem aí, ó. Zé Rafael, falando que cairia no Galo como se fosse uma luva. Eu também gosto muito do Zé Rafael. O Zé Rafael está se encerrando o seu ciclo lá no Palmeiras. Parece que ele já não fica mais para a próxima temporada. E tem torcedores, cara, falando, faz o perfil do Atlético, é. Porque Kassaf não tenta. O que acontece? A mesma pessoa que eu perguntei sobre o Zaratio falou que não tem nada, né? Todo jogador é observado, mas o Atlético sequer, né? Pensa nesse momento no Zé Rafael, tá? E busquei outra informaçãozinha aí, paralela, que o clube que realmente pode estar tentando a contratação do Zé Rafael seria o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro pode ser que tente a contratação do Zé Rafael. No momento, não tem nada do Atlético estar tentando a contratação do Zé Rafael. Beleza, pessoal? Sabemos que o Galo precisa contratar. Por que que o Galo precisa contratar? Precisamos de jogadores de qualidade. Essa Copa do Brasil deixou bem claro, né? A deficiência do elenco atleticano. A deficiência realmente dos jogadores que aqui estão. Precisamos de jogadores de qualidade. E vamos ter pelo menos 4 a 5 saídas, né? Esse ano. Que podem realmente... Podem não. Na minha opinião, o clube tem obrigação de repor com jogadores de qualidade. Vamos perder o Allan Kardec? Perder não, né? Vamos se livrar. Do Allan Kardec está aqui, ó. Então, jogadores já certos que vão sair. Allan Kardec encerra o contrato agora em dezembro. Eduardo Vargas encerra o contrato agora em dezembro. Mariano, não tenho nada contra. Encerra o contrato agora também em dezembro, né? Maurício Lembre é um pouco diferente. Tem contrato até final de 2025, mas o Atlético também quer, né? Se desfazer do jogador. Vamos ver se chega alguma proposta. Se o Atlético vai rescindir o contrato. Vamos aguardar ano que vem para ver o que pode ser feito. E um outro jogador também que pode sair do galo, né, gente? É o Igor Rabelo. Igor Rabelo que está aqui desde a época do Botafogo. Não conseguiu assumir a titularidade. Então, na minha opinião também é um jogador que já está aqui um bom tempo. Até hoje não conseguiu ser titular. Então, creio que o ciclo também já está se encerrando. Já está na hora realmente do Atlético arrumar um outro clube para o Igor Rabelo. Que ele seja feliz lá. Também não tenho nada contra, beleza? E para fechar, temos que falar aqui que hoje tem Flamengo e Galo. Galo e Flamengo. De novo, é de novo. Porém, válido pelo Campeonato Brasileiro. Atlético e Flamengo jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, o torcedor já não quer nem ouvir falar do Flamengo devido à final da Copa do Brasil. Mas hoje, 8 horas da noite. Pouquíssimos, né, é se falar dessa partida. Tem Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E é uma partida que para o Atlético vale muito. Por quê? Vou explicar para você. Olha a classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Atlético ocupa apenas a 11ª colocação com 41 pontos. Então, uma vitória em cima do Flamengo hoje levaria o Atlético a 44 pontos. E ultrapassaria momentaneamente Corinthians e Vasco da Gama. Já uma vitória do time do Flamengo, que está lá em cima na 5ª colocação. Então, levaria o time rubro-negro a 61 pontos. Ultrapassaria aí, momentaneamente também, o time do Internacional. Então, meus amigos, hoje contra o Flamengo, na minha opinião, os jogadores do Atlético têm que apresentar o mínimo possível dentro de campo, né? E hoje, não tem desculpa que não tenha o Davidson, não tem desculpa que tenha o Fausto Vera. Que hoje, o Campeonato Brasileiro, tanto o Davidson e o Fausto Vera, eles podem jogar normalmente essa partida. A Michelle está participando com a gente, falando que o Flamengo hoje vai ganhar do Galo mais uma vez. É, eu estou com a expectativa que o Galo hoje vai ganhar. Pessoal, começou a dar uns piques de luz aqui, é só começar a chover muito, rapaz, começa a dar uns piques de luz. Então, um recadinho importante, você que tem uma empresa, você está querendo dobrar o seu faturamento, estou deixando o Pix para você entrar em contato, anuncie com a gente aqui no Galo TV News, anuncie com a gente no Expresso Galo. Só que, ó, no Galo TV News, são mais de 65 mil inscritos. Aqui no Expresso Galo, estamos chegando aí quase a 8 mil inscritos com menos de um mês. Então, o trabalho continua sendo feito para vocês com muita excelência. Então, dá aquela moral, entre em contato, anuncie aqui, tenho certeza que você vai gostar demais. Precinho, camarada, de atleticano para atleticano, beleza? Chama aí no 319-8849-2629. Vou ficando por aqui, quero agradecer a audiência de todos vocês. Mais uma vez, não é inscrito, inscreva-se no canal. Pessoal do Galo TV News, recado importante, vão lá no Expresso Galo, se inscrevam, inscrevam-se lá também, que eu aguardo todo mundo lá, beleza?